olha aí ó, mais uma invenção aí já, bicho agora aqui tá, bicho é engenheiro mesmo, agora é a nossa velha o gos dele tá ali, olha aí ó, agora entra aí pra cair o cabelo, vou fazer aqui um, vou botar a caixa em cima olha a caixa ali que ele disse, agora vai fazer a flotação de reforço ali de reforço não é não é não é não cuida da cabadinha, cuida da cabadinha bicho é engenheiro mesmo, bota uma viga ali né um ferro, quer ver cá, quer ver cá aí e tá bem aí, bicho, hein tá bem aí, bicho aqui ó não devora, fechado é engenheiro mesmo, bicho e o que os detalhes ó prender a célula, o filho da célula aí, se perdendo e agora agora ó ó já fez um fogãozinho aí chega engenheiro mesmo ele botou o fundo, não tá muito fundo não tá meio alaçambado mas tá dando certo e agora botar ali ó não tem brasa ainda não tem brasa ainda, mas aqui tá mais aqui tá mais cor esse aí ficou mais fundo daquilo ali mas aqui ficou mais fundo aí ele subou uns subou aqui uns uns quinze metros de fédio e vai fazer aqui o suporte pra botar a caixa aqui em cima mas fica legal porque ela vai tomar banho não chega ao carnaval não, mas eu vou ligar pra lá pô liga pra lá vou ligar pra lá pô vou botar no fio pra ligar ligar? é mas fica bom né opa chegou um gato que deu gato? tá ali cadê o gato? cadê o seu bicho? é essa base aqui e vou botar aquela ali em cima de lá eu faço a ligação pro boelho é é é não ó rapaz fica bom hein é fica testando e aprovar brinca brinca e é bom que a água fica quentinha né durante de tarde e a verdade é essa chama